Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Nossa, vou morrer! Gente, morri! Gente, morri! Morri! Nossa! Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest Game, high-low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Radizod, o melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do Tibia O Radizod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E muito mais E muito mais Matei Mato mesmo Um tédio Esquerra, 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 esquerra Rapaziada Mato mesmo Matos bisquei na outra PK Me derrubaram aqui Ele pulou Tãozic Errepe Pulou de volta Tãozic Aqui Tãozic Puxa ele na hora de direita Sai nivaldo, sai nivaldo, garante na direita Vamos de paz Gorrazito, gorrazito, gorrazito Gorra, gorra Ah, o Ducatinho Cadê o Demi-Guard? Onde está o Demi-Guard? Como a gente comba? Demi-Guard? Demi-Guard? Cadê o Demi-Guard? Alguém está vendo? Alguém está vendo? Pega o Demi-Guard Pega o Demi-Guard, abre o bato e pega o Demi-Guard Demi-Guard, 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 Demi-Guard André, tu vai morrer, mas ele vai junto André Oxi Ele está ué, ele está em ela Nota o Zika Soviético Conta nele, conta nele Se mata nos bichos, se vira Se mata nos bichos, morreu Acabou, acabou, acabou Ele está matando meu passariz Não consigo A vergonha sendo passada ao vivo Deus, o que já está chegando Ah, não tem como, ele, mano Baco de flor, ele é muito forte, tá ligado? A few moments later Mano, tem muita gente Tem muita gente Mano, está feia a coisa, viu Tão bombeio Tão bombeio She can get you high All the dopamine inside Trigger fast Once she's naked Her body's a creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement A body by saving She can get you high heels She can get you high heels Baby, I don't need no space Coming closer for a taste Then I'll show you how I make everything Just fade away Cause she's like sex Just cocaine Like so insane Just having clothing That she is a boner Ai, ai, ai Não teve como, irmão Morri, morri, não teve como Morri, morri, morri Aqui nós consegue fibra Não tinha como sair Tava atrapado em cima Tá ligado embaixo também Tava atrapado em cima 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 o chão o chão a gente tem que iria ainda Não, não tem nada. Tem um Knaitão? 100 batat. 100 batat. 100 batat. 100 batat. Estou em dois Knaitão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você está o Knaitão com o Knaitão? Não. Chora. Chora! Chora. Chora! Chora. Chora. Karajco. Pero, jo ... Chora. Não, 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 não. Você vai ficar em 20 segundos. Não, não. Romil, não, não. Não, não. Ele se agora... Ele se agora... Ele se... Ele se... Ele se... Ok, agora ele vai voar. O, não! Eu estou já, estou até a voar. Não, não. Não... Não, não. Não, não. Não, não... Não, não... Já me o juro... Me o juro... Eu irei e o som... Vai! O dia ligar! O dia ligar... Alcane. Abre. Peguei. Qual foi o item? Qual foi o item? Qual foi o item? Foi o Ball? Foi a Wendy? Ah, mano. Varinha de MS? Ah, caralho. Sou um Tainter, velho. Porra, estou atrás dessa varinha faz tempo. Mas ela é boa? Deixa eu ver quanto ela está valendo. É isso aí! Porra! É isso aí, porra! É para isso que eu pago? Essa merda! Sustou. Sustou. Está tudo? Está tudo? Está tudo? Estou? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho